Mas olha, muitas pessoas recebem em casa os agentes da Água de Teresina, da Cepisa, aqueles caras que vão contar, né? Contar o Correios, essa turma aí. Os bandidos, meu caro Gomes e Oliveira Galego, aproveitam que as pessoas abrem a porta para esse time de trabalhadores, de cidadãos de bem, e aí roubam as fardas, copiam as fardas para invadir as casas e roubar. O que está faltando? Está faltando mais nada. É por isso que eu digo, rapaz. Esculpa a bação generalizada. Você tem medo até de abrir a porta para o cidadão que trabalha nas Águas de Teresina. É profundo da lá... Eu queria... Desculpa ele deixar essa aresta para depois. Então eu queria só lembrar, eu, por exemplo, o meu contador de água está lá fora agora, justamente para não abrir a porta para não ser... Está lá na porta, coloquei lá. Depois deixa eu chamar a atenção para esse caso, esse caso que aconteceu. É o caso que aconteceu aqui em Teresina, onde criminosos, utilizando farda de leiturista, entraram em uma casa, fizeram refém, roubaram dinheiro. Tiago Mello ao vivo traz as informações para nós. Tiago, que informação é essa, Tiago? Olá, Joelson. Boa tarde novamente a você e a todos que nos assistem. Aconteceu agora há pouco, no final da manhã. A polícia militar, nesse momento, está em diligência para ver se consegue identificar e prender os suspeitos. Foi na rua Anísio de Abreu, na região central de Teresina, por volta de 11 horas, três homens trajando uniformes da empresa Águas de Teresina, inclusive camisas mangas compridas. Eles bateram numa residência e aproveitando-se dessa relação de confiança que se costuma manter com o leiturista, a porta foi aberta, só que, na verdade, eles não queriam executar nenhum tipo de serviço lícito. A intenção era realmente roubar. Foram apresentadas armas, as pessoas que estavam na casa foram coagidas e eles conseguiram, esses criminosos, arrancar de lá um cofre com a importância de 36 mil reais. Eles não arrombaram o cofre para tirar, eles tiraram o cofre por completo. Esses três homens saíram levando o cofre e tomaram destino ignorado. A polícia está divulgando as características e a cor do veículo para que as pessoas tenham cuidado. Eles andam no veículo modelo EcoSport de cor branca. São três homens, pelo menos, de acordo com os relatos das vítimas. A polícia militar já está em diligência na tentativa de localizar e prender e alerta para que as pessoas tenham cuidado. Esses criminosos estão fazendo camisas tipo imitação das que são usadas pelos agentes realmente, que estão a serviço da água de Teresina, ou estão furtando de lojas que fabricam. A polícia ainda não sabe precisar. Mas as camisas têm as mesmas características, então a dica é que você esteja sempre muito atento. Se o contador de água não estiver dentro da sua casa, não há necessidade de você abrir o portão para funcionários de empresas como essa. E também se você tiver feito algum pedido excepcional que você procure se certificar, inclusive do crachá, para saber se realmente trata-se dos trabalhadores. Outro detalhe interessante é você verificar na sua conta, caso o medidor esteja dentro, tanto em se tratando de Cepisa como de Águas de Teresina, você verificar a data da leitura que consta lá na sua conta de energia. Se a data não for, se ele aparecer em data que não estiver lá na sua conta, desconfie e de preferência ligue para a empresa para confirmar se há um leiturista na região ali naquele dia e horário. São as dicas da polícia que continua em busca desses assaltantes que levaram o cofre com 36 mil reais se passando por funcionários da empresa Águas de Teresina, ocorrência no final da manhã aqui na capital. Joelson.